A Hora da Rádio A Hora da Rádio Este comunicado de serviço público chega-lhe do Ministro da Saúde, Johnson Harris. É verdade, amigo. Sei que anda ocupado no escritório e em casa com as crianças e está uma friaja do camandro. Não seria bom constipar-se, mas se der por si a fazer nheque-nheque pelo nariz, faça-me um favor. Sai-me da frente! Traga-se na cabo, ponha-se longe no jante do cassete. Não me toque! Não me toque! Já disse! Já disse! Não me toque! Fora! Fora já! Fora! Este foi um comunicado de serviço público. Não toque no Ministro da Saúde. São conversas com Charlie Boa noite. Eu sou Charlie, entrevistador intelectual calço-roda-dentada. Fiz várias coisas, amei, sonhei, venci. E agora falo com gente. Hoje comigo em conversas com o Charlie, que sou eu, Roger Smith. Bem-vindo, Roger. Obrigado, Roger. A vida é uma ilusão, um sonho, quiçá, pesadelo. Cortina opaca que esconde a verdade. Ou acha que não? Eu sou carpinteiro. Sim. E conheço de certo a carpinteria da alma. Deem a pergunta, quem martela os pregos da verdade? Ou seja, eu faço móveis. Trabalho com madeira. Como, aliás, Jesus. Diga-me, quem suplantou os fariseus? E se sim, como? E se como, o que é que eu como? Salame. A resposta é salame. Mas às vezes é couve. Vou por a coisa de outra forma. Há 20 anos conheci uma mulher irresistível, misteriosa, potente, como o coice de uma mula. Juntos amamos, sofremos e reportámos a guerra civil espanhola. A melhor maneira de cortar o pepino, não sei se sabe, Roger, é o comprido. Aliás, Godard, uma vez, disse... Eu não sei falar francês. Roger, Tchatchenia. Bom ou mau? Bom ou mau? Bom ou mau o quê? Tchatchenia. Sim, mas... A ver Tchatchenia? Exato. A ver, Tchatchenia. A ver. Roger, já alguma vez fez uma cadeira? Já? Por acaso, gostou de delicioso. Não temos tempo para mais. Até ao próximo Conversas com Charlie. São conversas com Charlie. Este foi mais um episódio da Hora da Rádio. Tchatchenia. 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 O que é isso?